Fala doisada, eu sou a Valery e hoje eu tô recebendo vocês aqui de novo na minha casa pra contar mais uma história, mais uma lenda de Minecraft pra vocês. Mas antes, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito e ativa o sininho. Então galera, sem mais relongas, bora pra história! A história do Enderman O Enderman é um dos mobs mais curiosos do Minecraft e sua história não é tão simples como muitos imaginam. Assim como zumbis, esqueletos, aranhas e creepers, o Enderman também aparecerá em ausência de luz. Porém, diferente dos outros mobs, o Enderman não é agressivo, pelo menos até o momento em que despertem a sua fúria. Um dos fatores que intrigam os jogadores é o fato de que o Enderman não suporta ser observado. Mas o curioso é que se for observado apenas da cintura para baixo, ou seja, as pernas, ele não vai reagir de maneira agressiva. Apenas se olharmos acima da cintura e principalmente nos olhos, ele virá o mais rápido possível com a intenção de atacar. Você acha que ele não percebe quando você olha pra ele de longe? Achou errado. Mesmo a grandes distâncias, ele sabe quando estão olhando pra ele. E se ele resolver atacar, meu amigo, será difícil conseguir fugir, pois com suas pernas compridas, o Enderman se torna um mob bem veloz. E se isso já não bastasse, a sua principal habilidade é o teletransporte. Bom, mas isso que eu contei até agora não é segredo nenhum, não é mesmo? Então, vamos entrar em uma parte mais sombria da história. Isso já inicia com o nome do mob, Enderman. Muitos não percebem, mas Enderman separado fica assim, Enderman. Se tirarmos o R, vai restar o Endman, que traduzindo fica Homem do Fim. Mas como assim Homem do Fim? Lembra da separação Enderman? Então, vamos tirar o Man e deixar apenas o Ender. Ender é conhecida como a Terra do Fim, ou seja, simplesmente o fim do jogo. Mas conhecida como The End. O The End é a dimensão onde você vai encontrar uma legião de Enderman e também o Ender Dragon. Mas aí fica a questão, por que o Enderman consegue sair da sua dimensão e ir para nós? Ou melhor, o que ele quer no nosso mundo? O que levaria um mob a sair do seu mundo sem a intenção de ser agressivo? Já que em filmes, séries, desenhos animados e até na própria história do mundo, quando uma série invade algum lugar, geralmente é para iniciar uma guerra, uma batalha por território, para se unir alguém ou alguma causa ou qualquer outra coisa semelhante. Mas o Enderman não. Será que ele viajou toda uma dimensão somente para passear? Definitivamente não. Os Endermen têm um comportamento em comum e diferente de outros mobs. Eles carregam blocos. Mas por que eles carregam blocos? Então, para chegar no The End, temos que encontrar o portal que fica na Stronghold. Ao chegar no The End, temos que enfrentar o Ender Dragon e tomar cuidado com os Endermen. E essa é a missão final do jogo para que se possa zerar o Minecraft. E matar o Ender Dragon não é tão simples assim. O mob final do jogo, o boss final, tem uma certa resistência a danos e possui muita vida. E além disso, ele pode regenerar a sua vida através dos cristais no topo das torres do Obsidiano. Mas o que isso tem a ver com os Endermen? Calma que eu explico. Quando alguém viaja para o The End e não consegue matar o Ender Dragon, o mesmo terá que passar toda a sua vida lá, mas com uma maldição. Como sabemos, para chegar ao The End é preciso encontrar o portal. Mas, esse portal é apenas de ida. Para voltar, é preciso matar o Ender Dragon. E quem não vence, terá que passar a sua vida servindo ao dragão. Ou seja, a pessoa que não venceu o Ender Dragon está predestinada a passar sua vida toda no corpo de um Enderman. E terá que servir ao grande dragão. Diferente dos humanos, o Enderman pode se teletransportar, devido a pérola que tem dentro de seu corpo. E isso permite que ele viaje de uma dimensão para a outra. Eis que ele vai começar uma nova jornada no corpo de Enderman, porém sendo leal aos desejos do dragão. Lembra que o Enderman fica pegando blocos do mundo normal do Minecraft? Então, ele pega os blocos devido a um desejo do dragão. Quem já foi para o Nether, deve ter notado que lá existe um castelo construído com os blocos do Nether. A famosa Fortaleza do Nether. No nosso mundo normal, também existe uma fortaleza, que é a Stronghold, além de outras estruturas. Como o templo submarino, as vilas, pirâmides do deserto, templos da Jungle, Woodland Mansions e outros. Mas e no The End? Existe uma teoria, criada antes de existir a versão 1.9, que conta que os Endermen vivem coletando blocos no mundo normal para construir alguma coisa no The End devido ao desejo do dragão. E dizem que existia um áudio do Enderman na versão 1.5.2, que se trataria de uma mensagem codificada que diria o seguinte. Eu sou um homem aprisionado dentro desse jogo, e para me libertar, vocês precisam aguardar a versão 1.9. E como vocês sabem, na versão 1.9, tivemos a atualização que adicionou uma cidade no The End, a End City. E como vocês sabem, na versão 1.9, tivemos a atualização que adicionou uma cidade no The End. E aí E aí